Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Darla falando e eu quero dizer para vocês hoje como se comunicar verbalmente. Então, um ponto a ser observado, e nesse vídeo eu vou falar só sobre ele, nos outros eu vou falar dos outros pontos, é sobre a empatia. O que é sermos empáticos? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. E por que é importante ter empatia na hora de comunicarmos? Por que? Cada pessoa que vem a nos escutar, vem a nos ouvir, elas estão em uma realidade diferente. Cada pessoa está esperando de nós algo que a gente precisa saber o que elas vieram buscar. O que elas estão esperando ouvir de nós. Então, de uma forma genérica que seja, nós precisamos conhecer previamente a intenção daquele ouvinte, daquele interlocutor, certo? E quando nós pensamos no interlocutor, além de nós passarmos a informação correta, a informação precisa, nós estamos respeitando a opinião deste ouvinte. E ao observarmos isso, nós estamos realizando o que vamos fazer, que é sermos compreendidos. Não é a nossa intenção sermos compreendidos? Então, quando nós estamos sendo empáticos, nós estamos fazendo com que o nosso interlocutor nos compreenda de forma clara. Então, é importante nós desenvolvermos essa habilidade, porque a forma verbal, ela é a mais usual. Então, é muito importante nós observarmos essa habilidade e nos desenvolvermos nela. Porque daí nós podemos nos tornar um bom comunicador, principalmente verbal, que é o nosso tema aqui. É rápida essa dica, né? E que vocês compartilhem, se vocês gostaram, comentem e dê um joinha aí que vai me ajudar.